A proclamação da emancipação foi lida em 1º de janeiro de 1863. Aí nos tornamos livres. Agora embarcamos em outra viagem. E nossa primeira parada é Nova Orleans. O melhor são as últimas quatro palavras da receita. Base e molho picante. Eu sou Stephen Satterfield. Sou um escritor de culinária que estudou para ser chefe e trabalhou como sommelier por mais de uma década. E passa muito tempo contando a história da comida. Ela alimentava e apimentava o movimento dos direitos civis. Da emancipação até o presente, a doutora Jay e eu seguimos em nossa jornada para descobrir as histórias dos afro-americanos através da comida que cultivamos, preparamos e compartilhamos. Obrigado. Saúde. A comida que transformou a América.